Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! E vamos de Buckshot Roulette, joguinho de terror sobre coleta russa. Eu vi muita gente jogando e... Vamos lá, vamos ver o que que é. Agora eu vou ter que usar a minha inteligência pra isso aqui. Tá maluco? Tá maluco? Bom, pode começar. Eu vi que teve gente que levou 20 minutos pra zerar esse jogo. Eu vi gente que levou mais de uma hora pra levar isso aqui. É, interagem. Consumir pílulas não é recomendado para a primeira gameplay. Tá bom. Então não... Não, tá bom, né? O bicho falou que não, então não. Fazer mais alguma coisa? Caralho! E aí, otário? Uhum. Tá bom, assina aqui o bagulho. Meu nome é... W-O-I-B-T-O W-O-I-B-T-O É, é, entendo. W-O-I-B-T-O, meu nome. Vamos lá. Primeira rodada? Beleza. Tem um brother ali. Tem eu. Tem uma bala e duas brancas. Tem uma que funciona e tem duas brancas. Ok. Eu botei as balas em uma... Uma ordem... É... Qualquer ordem. Tá. É, atirando em você mesmo com a bala branca. Rula a vez do... Do brother ali. Então, eu vou atirar em mim mesmo, porque tem dois. Então a possibilidade já é muito boa. Cuidado agora. Entendi. Burro. Não sabe como funciona... Ah, velho. Eu vou atirar em mim, porque eu vou colocar o negócio dele. Né? Pô, que bacilo, velho. Eu aprendi na escola que a probabilidade de quanto tem mais é mais. Agora tem mais... Tá. Agora são três que funcionam e duas que não. Beleza. Tá. Tá. Dessa vez eu vou atirar nele. Mano, tá de sacanagem, né, velho? Tá bom. Agora é... Agora fodeu. Agora fodeu. Eu vou morrer. Mano. Ih, ele vai atirar em mim. Nossa. Morri. Eita, caralho. Você tem sorte que eu te deixei... Tá. Tá, beleza. Tá, eu perdi, porque eu morri. Pô, vai tomar no cu, velho. Mano, como pode ter três balas que funcionam e duas que não? E uma... E o que eu atirei no cara? Não funcionar. E o que ele atirou nele não funcionar também. Nossa, que ridículo, velho. Nossa, eu tô muito irritada, mano. Cara, eu nunca... Nunca fiquei tão irritada quando eu estou neste momento, velho. Na moral. Foda-se, eu vou atirar em mim de novo. Vou atirar em mim de novo. Eu quero que esse cara se foda. Aí, agora eu atiro nele. Foda-se. Ai, tá bom, João. Tá bom. Nossa, que jogueira de pôr, né, velho? Vai, 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 mano. Vai. Ah, eu vou atirar nele agora. Mano, não é possível. Se ele atirar nele de novo e ele pular meu turno, eu vou ficar muito puta, velho. Não, não é possível. Agora tem duas que funcionam e uma que não. Eu vou atirar nele. Realmente, realmente. Oi, Bitu. Eu ganhei. Segunda rodada agora. Vamos deixar a coisa mais interessante. Dois itens. Mais itens antes de, de cada, sei lá, velho. Vou traduzir isso aí. Ó, uma lupa. Ah, tá. Eu deixo aqui. Duas lupas. Quatro vidas? Ih! Uma aqui funciona e outra aqui não. 50%. Tá. Checa a primeira, é... Ah, deixa eu ver. Dá pra ver qual que é a bala. É uma que não funciona, então eu vou atirar em mim. Mano, ele tem coisa diferente. Ele tem... Algema e... Sei lá, o resto. Agora eu atiro nele. Ok. Porra, eu vim com coisa boa, aliás. Ah, tem mais. Tá, uma cara... Nome. Deus. Tá. Algemas. Tá. Esquipa... É... Pula o round do... Do brother ali. Ah, a bala da... Da... Da shotgun dá duas vezes mais dano. Tá, então são duas. São duas balas que funcionam e duas que não. Cara, ele tá com... Eu tô com muita vida. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prender ele. Preso. Você está preso. Pior que ele também tá com coisa, velho. Putz, eu não devia ter feito isso, na verdade. Nossa, que vacilo. Putz, eu... Tá, eu vou ver o bagulho agora. Espero que seja de dano. Ah, eu não acredito, velho. Tá, enfim. Eu vou atirar em mim. Tá, daí pulou coisa dele. Aí, agora tem coisa. Tá, eu vou... Eu vou atirar nele agora. Eu não vou usar a minha faca ainda, não. Tá, beleza. Agora tem um. Ele não vai jogar ainda, né? Hum... Eu vacilei. Que ele tem duas facas. Ele tem duas facas. Ele tem a lupa. Ele pode me prender. Se ele me prender e ver a lupa... Ah, eu vou apostar, mano. Eu vou apostar. Eu vou usar a minha faca, velho. Eu vou apostar. Eu vou apostar. Seja que Deus quiser, mano. Não! Putz, se pá, ele ganhou. Porque ele vai me deixar presa, velho. Ou não. Quer dizer, sim, né? Na verdade. Porra, velho. Que vacilo, mano. Ele vai me prender agora, mano. Ah, não. Calma. Ele usou o bagulho em mim. Então eu jogo ainda. É, mas mesmo assim, porra. Foda, velho. Na moral. Eu vou ter que usar a lupa. Senão eu vou morrer, né? Beleza. Tá, então eu uso isso aqui. Ih, eu esqueci. Qual que é? É três que funcionam e duas que não? É isso? É isso? Putz, eu esqueci o bagulho. Eu esqueci. Eu esqueci. Que isso, mano? Que porra é essa? Tão de coisa que ele tem. Eu esqueci, velho. São duas que funcionam. Eu não esqueci. Eu vou atirar nele. Eu esqueci, mano. Que pariu. Ele vai ver a lupa agora, mano. Interessante. Ai, ai, ai. Ah, velho. Tá de sacanagem. Eu morri, velho. Putz, que pariu. O cara tá fumando uma no meio da gameplay. Ah, ótimo. Maravilha. Mano, meu Deus, velho. Mano, não é possível que você já tomou essa improbabilidade. Pior que eu era. Ah, volta aqui do segundo round. Nossa, eu achava que voltava lá atrás. Uma aqui, não. Uma aqui, sim. Mano. Vamos testar isso aí, então. Vamos lá. Eu tenho mais uma faca ainda. Que se foda. Mas ele pode me fuder. Ah, velho. Mano, não é possível, cara. Mano, como é possível? Mano, como pode? Um peixe viver fora da água fria, mano. Me diz. Porra, mas que caralho? Ah, me dá um cigarrinho aí pra eu pegar a minha vida também? Pô, Deus. O que que essa bebida faz? O que que é isso aqui? Você... Ahn... Eu não entendi porra nenhuma, foda-se. Eu vou tomar isso. Ah, tá. Eu tirei... Ele vai me prender se ele me prender. Mano, se pá, eu morri já. Se pá, eu morri. Tão duas vidas já, mano. Se pá, eu morri. Agora ele me prende... Ele usa a lupa. É. Ele usa a lupa. Daí ele vai ver se é bom ou não. E tanto faz também, que eu... Ele vai atirar nele e vai fazer eu perder o meu bagulho. É. Aí agora ele vai usar o bagulho. Então, foda-se. Ai, velho. Nossa, mas é muito azar, mano. Será que eu tinha alguma chance ali? Se pá, eu nem tivesse chance, mano. Uuuuh. Olha só. Foda-se. Foda-se que eu tô usando todos os meus itens, né? Daí eu ver o corda também. Ele tá com três de vida, mano. Ah, mas ele tem um cigarrinho. Tem um cigarrinho que pega um de vida só, mas... Ih, ei. Mas não esqueci. Eu vou atirar nele, foda-se. Será que ele vai pegar o bagulho dele? Ué, mas aí... Ah, sei lá, mano. Eu não lembro quantas balas tinha. Eu tava um cigarrinho pra caralho pra mim, mano. Três que funcionam, duas que não. Três que funcionam e duas que não. Três que funcionam e duas que não. Eu vou atirar, velho. Tem que ser. Tem que ser. Não é possível que não seja. Mano, três que funcionam. Tamo junto. Será que ele vai fumar um cigarrinho de novo? Ah, não. Ele vai atirar a bala agora. Ah, tá bom. Nossa senhora. Mano, na moral. Que sorte, né, velho? É muita sorte, né, mano? Eu tô muito indignada, velho. É muita sorte, né, velho? É muita sorte. Sai logo uma branca, mano. É muita sorte, velho. Tô maluco. Três que funcionam, três que não, vai. Se eu atirar em mim... Ah, não. Calma, eu tenho um cigarrinho. Eu posso fumar meu cigarrinho. Será que eu pulo o meu turno daí? Daí? Ele tem dois de vida, mano. Eu vou ver se tem coisa aqui. Não tem. Ah, eu vou atirar em mim pra pular o turno dele logo. Aí, agora tem mais que funcionam. Ah, velho. Eu vou prender ele. Vou prender ele. Daí eu vou atirar nele. Tá, e agora tem... Agora tem mais que funcionam. Quer dizer que não funcionam. Então, eu vou atirar em mim. Ele tem o bagulho, mano. Na verdade... Não, eu não consigo. Puta que pariu. Eu tinha que fumar meu cigarrinho. Porque eu tô com três de vida. Eu esqueci, velho. Seja que Deus quiser, mano. Por favor, seja branca. Oi! 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 Agora eu vou fumar meu cigarrinho. Foda-se. Porque pode ser branca agora também, mano. Eu vou atirar nele só por descarro de consciência. Pode ser branca também. Ou não. Cara, eu não sei contar. Eu não lembro. Eu não lembro as coisas, não. O óbito. Agora é o round final. Que porra é essa? Ai, foi mal, velho. Fiquei rindo. Quem perder perdeu agora. Vai vir item pra caralho agora, velho? Quatro itens. Vai vir tudo. Nossa. Há duas que funcionam e duas que não, mano. Ah, eu vou... Eu vou atirar em mim, velho. Vai. Já foi, já foi. Ok. Aí, agora... Vai, eu vou pegar a cervejinha, velho. Dá pra prender ele. Prende o brother aí. Vai. Mano, o cara tá com faca, cara. Ué, mas já? Ah, mano, eu não sei como funciona essa porra, não. Nossa, eu tô com três lupas. Nossa! Quatro que não funcionam. Tem mais que funcionam. Tá. Tem mais que funcionam. Mano, eu tô com três lupas. Foda-se. Tá. Não funciona. Tá. Agora tem... Nossa, tem muito mais que não funciona. Que funciona, velho. Mano, não é poss... Não, não é possível. Não é possível. Esse V é uma branca. Esse V é uma munição que não... Que não é munição. Não é possível. Colocou, moço. Tem muito mais que funcionam. Como não? Nossa, eu tô muito indignada, velho. Nossa, que ridículo. Que jogo ridículo, velho. Nossa, eu tô muito indignada, velho. Na moral. O cara tem uma porra do cigarro. Vai enfiar no cu. Enfiar no cu. Ah, mas agora... Agora o cara atira em mim. Ou não, também. Não. Beleza. Nossa, foi tudo... Irmão, você é bobo. Ué. Tá, ele quer deixar eu ganhar, mano. Beleza. Vai vir item? Não. Eu vou prender ele. Ou talvez eu não precisava prender ele. Eu não sei quantas balas tem mais. Tá, mas foi todas as brancas, velho. Teve quatro munições brancas. Agora só restou munição mesmo. Tem mais? Eu acho que não. Teve duas. Ele usou duas. Nossa, cara. Eu não lembro quantas são, mano. Qual foda. A gente tem memória ruim. Tem três que funcionam. Tá, tá. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Funciona. Beleza. Agora eu prendo ele. Agora eu uso. Tá. Três que funcionam e duas que não. Beleza, beleza. Ele não joga ainda. Tá, mano. Você está pronto? O quê? O quê? Ué? Calma. O que aconteceu? Eu tenho. Esqueci. Vou ver. Vá ver a outra. Não, depois. Tá. Será que a próxima funciona, velho? Eu podia... Foda-se. Já foi. Não dá pra usar cerveja. Tá. Ele morreu. Eu só tava com um de vida Ficou puto, ficou puto pra caralho Que que é isso? Ah, é uma maleta Nossa, que que é isso? Caralho Vem, pode vir, vem Fiquei milionária, ainda levei Ainda levei a shotgun do cara Do cara Parabéns, Joy 60 mil Mano, eu bebi 660 milímetros De cerveja Mililitros, não é milímetros Milímetros Tiros dados, 27 Munição tirada, 49 Portas, aperta assim brutamente 8 Cigarros fumados, 2 É isso Adiciona qualquer coisa pra sair Ah, aí o jogo fechou Mas bom, gente Esse foi Bookshot Rollet Pô, um jogo muito bom Aliás, esse cara só faz jogo bom Que eu vou trazer mais jogos dele aqui também Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau Pelo seu comentário Pelo seu comentário